É medida para realmente garantir a liberdade de expressão, na minha paz, na paz de qualquer um, contra o respeito, na paz do presidente da República. Eu sou qualquer um do povo, proibir, anexar imagens, atingir e proteger fake news, para o certo é tirar de circulação, não vou fazer isso porque eu sou democrático, e a circulação, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista, são fábricas de fake news. Agora, deixa o povo se libertar, tem liberdade, logicamente, se alguém extrapolar em alguma coisa, tem a justiça para recorrer, agora o Facebook, Vim Boquiamim, a população, é inacreditável que o Pito impede no Brasil, e não há uma reação da própria mídia, a própria mídia se cala, falam tanto a liberdade de expressão, para eles, em grande parte, mentir com matérias, agora, para a população, é uma censura traconiana que não se admite. Estou aqui em Santa Catarina, São Francisco do Sul, daqui a pouco vem imagem aqui, para botar para diminuir, o povo na praia, voltando aí, relaxando, né, que cada um faz o que quer da sua vida, certo?